Olá turma do quinto ano, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Hoje nós teremos aula de português. Vamos rever novamente sobre o nosso conteúdo de verbos, né? Um conteúdo um pouquinho extenso, cheio de detalhes, cheio de classificações e a gente precisa rever este conteúdo, se aprofundar um pouquinho mais dele para a gente poder compreender melhor cada pedacinho dele. Então, se você ficou com alguma dúvida da nossa aula anterior ao conteúdo de verbos, então preste bastante atenção que a tia vai explicar novamente algumas coisas e mostrar alguns exemplos para você entender melhor. Vamos lá? Pronto, pessoal. Você vai pegar o seu livro e vai abrir novamente nas páginas 229 a 231. Vamos nos aprofundar no nosso conteúdo de gramática verbo. Verbo é a palavra que exprime um fato, localizando no tempo. Geralmente exprime ideias de ação, estado ou fenômeno. A língua portuguesa é riquíssima em vocábulos e existem aproximadamente cerca de 11 mil verbos, divididos em três subgrupos, chamados de conjugações. Conjugar um verbo é dizê-lo em todas as suas formas, nas diversas pessoas, números, tempos, modos e vozes. São três as conjugações. Pertencem à primeira conjugação, os verbos terminados em AR. Vamos lá? Primeira conjugação terminado em AR. Temos como exemplo aqui, amar, leiam comigo, amar, cantar e dançar. Então, esses três verbos terminam em AR. Então, é a primeira conjugação. Pertencem à segunda conjugação, os verbos terminados em ER. Segunda conjugação, ER. Quais são esses verbos? Vamos lá, leiam junto comigo. Fazer, comer e crescer. Segunda conjugação, terminado em ER. Pertencem à terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Então, vamos lá? Terceira conjugação, leiam comigo. Pedir, partir e sentir. Muito bem. O verbo possui três pessoas que servem de sujeito e admite o singular e o plural. Nós temos aí, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. O eu está na primeira pessoa do singular. A primeira é a pessoa e o número é o singular. Exemplos de primeira pessoa do singular. Eu vou à escola. O tu está na segunda pessoa do singular. Um exemplo de frase de segunda pessoa do singular. Tu és bom aluno. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Ele é risonho. Nós, primeira pessoa do plural. Exemplo, nós somos amigos. Vós é a segunda pessoa do plural. Exemplo, vós, ides, comigo. Eles ou elas está classificado na terceira pessoa do plural. Vamos ler um exemplo? Elas leem muito. Os tempos verbais, presente, pretérito ou passado e futuro, indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo. No presente, presente não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes. Exemplos de verbos conjugados no presente, que acontece atualmente. Tomo medicamento. É uma coisa que eu faço, é uma situação permanente, eu sou regular. Tomo medicamento. Estou aqui. Estou é o verbo conjugado no presente. Lá neva muito. Neva é um verbo conjugado no presente. No pretérito ou passado, indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Nós temos como exemplos. Eles fizeram mesmo isso? Fizeram. O que aconteceu? Eu não acreditava no que os meus olhos viam. Viam, ou seja, já viu uma coisa que passou. Trovejou. Terceiro exemplo. Trovejou a noite toda. Trovejou. Uma coisa que aconteceu durante a noite. E no futuro, indica acontecimentos que irão se realizar. Por exemplo, dormirei o dia todo, se for preciso. Dormirei. É uma coisa que ainda vai acontecer. Ficarei aqui. Ficarei é um verbo conjugado no futuro. Ventará durante o dia. Ventará uma coisa que vai acontecer. No futuro ainda vai ocorrer. Os tempos verbais, presente, pretérito e futuro, se unem aos modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Para indicar a forma como ocorrem as ações, estados ou fenômenos expressados pelo verbo. Vamos agora ver o modo indicativo. O modo indicativo, ele expressa certeza. Por exemplo, o aluno entendeu. O verbo aí, entendeu, é no modo indicativo. É uma certeza, expressa uma certeza. No modo subjuntivo, expressa desejos e possibilidades. Existe uma dúvida. Por exemplo, tomara que o aluno entenda. Então, é uma coisa que talvez aconteça. Tomara. O verbo aí, tomara. Temos também o modo imperativo. Ele expressa ordens, pedidos. Por exemplo, desça daí agora. Então, no modo imperativo, está dando uma ordem. Desça daí agora. O verbo descer, né? Está expressando uma ordem ou um pedido. Os verbos, eles possuem formas nominais. Quais são essas formas nominais, tia? As formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e participo. No infinitivo, nós temos aí, nós temos no infinitivo, no gerúndio e no participo, três tipos de verbo. O verbo julgar, o verbo correr e o verbo sorrir. E nós temos aí, três modos, infinitivo, no gerúndio e no participo. Nós vamos classificar, nós vamos conjugar esses três verbos nesses três modos diferentes. Então, olha como é a terminação para você conseguir identificar. No infinitivo, se conjuga julgar, correr, sorrir. Ar, er, ir. No gerundo, é ando, endo e indo. Olha, julgando, correndo, sorrindo. E no participo, é aduído, julgado, corrido, sorrido. Então, se você prestar bastante atenção nas terminações, como as palavrinhas e os verbos terminam, você já consegue identificar quais são os modos verbais. O verbo no infinito impessoal. Vamos ver aqui, beber, como é que fica. Beber muito pode afetar o fígado. O verbo obter, eles não conseguiram obter o diploma. O verbo começar, mandei-os começar as tarefas. O verbo fazer, fazer silêncio. O verbo comer, comer saudavelmente é importante. O verbo ter, eu gostei de ter lido os livros do Tolkien. Ouvir, eles gostaram de ouvir o orador. Então, como vocês podem ver aí, nós temos os verbos e exemplos de verbos no infinitivo pessoal. Er, ar e ir. Ok? Exemplos de verbos no gerúndio. O verbo cantar fica como cantando. O verbo pular fica como pulando. Olha aí, o ando, o ando, o indo. O verbo correr, correndo. O verbo viver, vivendo. O verbo ouvir, ouvindo. O verbo sentir, sentindo. Muito bem. Exemplos de frases com gerúndio. Já estou indo para casa. Raquel, você está estudando? Minha mãe anda correndo de um lado para o outro. As horas foram passando e acabou não se fazendo nada. Então, nós temos aí, destacados de vermelhos, exemplos de verbos classificados no gerúndio. Exemplos de verbos no particípio. Vamos lá. O verbo cantar fica como cantado. O verbo estudar, estudado. O verbo comer, comido. O verbo viver, vivido. O verbo partir, partido. E o verbo dividir, dividido. Muito bem. Exemplos de frases com particípio. Já tinha entregado a encomenda quando lá cheguei. Entregado é um verbo no particípio. Olha aí, terminação, ato. Eles nunca teriam aceitado aquele comportamento. De vermelhinho aí, nós temos o verbo aceitado. Ado, né? Terminação do particípio. Meu irmão, aos seis anos, já tinha ganhado dois torneios de tênis. Ado, terminação aí do particípio. Observe a poesia a seguir. Prestem bastante atenção. Hora, hora. Hora de dormir. Hora de acordar. Hora de tomar banho. Hora de se vestir. Hora de ver televisão. Hora de brincar lá fora. Hora de agora. Hora de daqui a pouco. Hora de toda hora. Hora, hora. Será que ninguém desconfia que eu não sou relógio? Então, temos aí um poema de Carlos Queiroz Teles. Analisando este poema, nós vamos fazer essa atividade. Nós vamos agora olhar para esse poema e vamos retirar dele verbos da primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Vamos lá. Observem bastante e analisando aí quais são os verbos que a gente pode encontrar na primeira conjugação. Na segunda conjugação, ver, terminando em R. E na terceira conjugação, dormir e vestir. Lembra que nós temos três conjugações. Primeira conjugação termina em AR, segunda em ER e terceira em IR. Então, observando, nós podemos retirar todos esses verbos nessas conjugações. Vamos para mais uma atividade. Marque a alternativa correta quanto aos modos verbais. Nos modos verbais são três, imperativo, indicativo e subjuntivo. Então, se você fosse classificar nessas opções, qual é a resposta correta para eu ando? Eu ando é imperativo, indicativo ou subjuntivo? Que eu ande é indicativo, subjetivo ou imperativo? E ande rápido, indicativo, subjuntivo ou imperativo? Então, pensem um pouquinho. Qual é a resposta? Vou dar uns segundinhos para vocês observarem. E aí, já sabem a resposta? Alguém sabe a resposta? A resposta é a segunda opção. Eu ando. É um fato certo, é uma certeza. Então, é indicativo. Que eu ande, pode ser algo duvidoso, uma suposição. Então, é no subjuntivo. E ande rápido é uma ordem no imperativo. Então, quem falou a segunda opção, acertou. Muito bem. Nós temos aí exemplos, são exemplos de verbos da segunda conjugação. Lembra? A, R e I. Quais são os verbos da segunda conjugação? Ah, tia, é muito fácil. Os verbos da segunda conjugação terminam em R. Então, quais dessas opções aí, todas terminam em R? Isso mesmo. A segunda opção. Segunda opção. Crescer, vencer, dever e temer. Então, temos aí a resposta para a nossa questão. Item 2, né? A segunda opção. Vamos para mais uma atividade. Prestem bastante atenção. Reescreva as orações a seguir, completando-as com uma das formas nominais dos verbos, entre parênteses. Por exemplo, Beatriz vive, que me admira bastante. Então, se a gente for completar com formas nominais do verbo, como é que fica aí? Se você tivesse, com o verbo fazer, a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa? Letra C. Irei, com o verbo fazer, o possível para comparecer à reunião. E aí, como é que eu colocaria, como é que eu conjugaria esses verbos em formas nominais para completar essas frases? Então, seria, Beatriz vive dizendo que me admira bastante. Se você tivesse feito a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa. Irei fazer o possível para comparecer à reunião. Show de bola! Observe os verbos destacados e classifique-os quanto às formas verbais. Eu vi você pulando o muro. Se ela tivesse corrido, teria alcançado o ônibus. Ela vai comer doce o dia inteiro. Então, as frases, nós temos aí destacados os verbos. Pulando, corrido e comer. Quais as formas verbais de cada um? Vamos lá? A gente já viu sobre isso. Vamos lá? Olha aí. Eu vi você pulando o muro. O pulando está no gerúndio. Muito bem. E o corrido? O corrido está no participio. Lembra? Ando, indo, indo, gerúndio. Ido, ado, participio. E o verbo comer está no infinitivo, impessoal. Muito bem. Mais um exercício aí para a gente praticar o nosso conteúdo de verbos. Agora que nós já vimos o nosso conteúdo, revimos, né? Nosso conteúdo de verbos, nós vamos para a nossa atividade praticar mais uma vez aquilo que a gente já viu até agora. Páginas 235 a 237. Vamos lá? Página 235. Ligue corretamente de acordo com o tempo em que os verbos estão destacados. Nós temos aí. Nós partimos ontem ao amanhecer. Se estudarmos, obteremos bons resultados. João pensava muito em tudo o que escutava. Sonho com o dia da minha formatura. Nós temos essas frases e temos os verbos aí destacados. E ao lado temos presente, passado, pretérito e futuro. Então, você vai ligar essas frases, né? Com os verbos que estão conjugados no tempo que está aí ao lado. Numera a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos aí primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. E temos aí algumas frases. Eu comi o bolo no lanche. Carla ouvia a palestra atentamente. Nós guardamos os livros na bolsa. Os meninos sentiram frio ontem. João começou e estacionou o carro na garagem. Vovó faz bolos deliciosos. Então, você vai enumerar com a conjugação correta dos verbos. Onze. Complete o quadro com os verbos abaixos. Ser, vivido, roer, trabalhando, amado, sentindo, perdoar, estado, pedindo, vir e sonhando. Você vai classificar aí nesses três quadradinhos. Como infinitivo, impessoal, gerúndio e particípio. Ok? Na página 236. Escreva ação, estado ou fenômeno para os verbos abaixo. Então, você vai colocar se os verbos estão falando sobre uma ação, sobre um estado ou sobre um fenômeno. Treze. Quais das palavras abaixo são verbos? Há sinais. Então, você vai marcar um X nas palavras que indicam uma ação, estado ou fenômeno. Quatorze. Coloque o pronome adequado para as formas verbais. Então, você vai colocar aí os pronomes que a gente já conhece. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas nessas frases abaixo. Claro, tem que ter coerência. Quinze. Encontre no diagrama oito verbos. Então, preste bastante atenção e circule aí oito verbos que você encontrar. E na dezesseis. Agora, eu copie os verbos encontrados no diagrama acima e escreva-os no infinitivo. Numa coluna, você vai escrever os verbos e na outra, você vai colocar esses mesmos verbos no infinitivo. Ok? Façam os exercícios, pratiquem bastante para vocês ficarem, ó, craques. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula e tchau, tchau.